Música 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 Apenas a vergonha. Não tem nada. Apenas se afreça a vergonha. Apenas a vergonha. Não tem ideia. Não tem ideia. Não tem ideia. Era encarnado e ideia é a vergonha. Apenas a vergonha porcas. Quando o levam porcos e ia porcos, eles levam porcos de a mangalica. Mangalica, a batre? e da ea, ococe e a carne como aia de... na strada carne, na strada grásimia mangalita e a 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 mangalita ea de cine vorbea pula la pila ea, e parma ea nu-l duce mila ooo, na stept tu culei ea nu-l duce ea nu va fi cineva la unde e aí ai mais opri a aia 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 oitra aia 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 O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.